Dance se souber Pra que ficar dando show Se minha consultora e viciou Voltou pra casa Cheia de sintomas de Scheia de sintomas de Cheia de A concorrência que nos desculpe Mas aqui, a lapada é forte E aí se me avisa Na madeira e brilhosa Na frente do gangue Eu ando com ele Luz na ma na foto Na frente do esquina Nem se esquece Sabe? Sabe o que é o gasto Então chaga que dão Vem, vem, outra vez Senta pro seu som Sabe que é de biquíni Esse é o hit pras meninas Que vai pra periferia Arraixa na linha Elas querem jogar Acha que eu não sei Esse é o golpe da bacia Que o lago de cara Quer se aposentar Esse é o hit pras meninas Que vai pra periferia Arraixa na linha Elas querem jogar Acha que eu não sei Esse é o golpe da bacia Todo dia eu quero pegar ela Não posso gritar Pensando na lapada nela Tô aqui pensando Em cada movimento dela Tu não pega ela Ela é quem te pega Todo dia eu quero pegar ela Não posso... Quer ser minha atriz? Amar de vermelho Aça na frente do bonde Colar no cabelo No insta, mandar foto Na frente do espelho Whisky, gelo no copo Louca, linda, me mandando Branca, desce, botana Whisky com gelo de cor Guia, linda, me mandando Guia, linda, me mandando Da fralara Drogo�digo, ferrado Traço pegado Como a normal redonda Faz o movimento Tua de gelado Quatro gelado Fogo na boba Fumaça no vento De frente de lado Por cima Pra o baixo Germe no batinho Com amor E com carinho Faz o motivo Isso é longo deх though Vem o Chico e Chico, cada bem molhado Joga de razão que eu vou me encaixando Cara de safada Ela quer, ela quer, ela quer Ô novinha quer sentar, pôs cria Pé de putaria, então vou te dar Balançou Ô gostosa toda, delicinha Amanheceu o dia, ela só quer sentar Se é isso que tu quer, eu vou te dar, vai, vai, vai Feta Ela pede pro cria dar tapa na raba na hora que ela quer Feta Toma, 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 toma Feta 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 Você cantando, eu me lembro bem Eu tô cansado desse cama, meu amor Sem dia com Deus que me encanta Me manda lá, pensar que depois é de cama Agora está só pra na minha cima Vem e não, tem Toma, 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 toma Encaixando, me botando, 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 me botando Me botando, me botando, me botando, me botando, me botando Toma uma retada do time Toma uma retada do time Toma uma retada do time Só pegar G4, G4, G4 vai ser pior Pegar G4, G4, G4 vai ser pior Vagabão, toma uma retada Toma uma retada, toma uma retada do time Toma uma retada do time Pra que ficar dando show Se minha pulse te viciou Voltou pra casa cheia de sintomas de Uou, 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 uou É o Paiva, porra Ela gosta dos menores que traga Voguei-me se paiva Quer entrar no carro de ladrão do magnata Acende fumaça, já subi pra tuca Fudei, fudei, suavei, suavei, suavei Vou pôr, vou pôr, vou pôr, vou pôr Meu Deus do caro é meu P eat Deixa eu pôr, vou pôr, vou pôr Vou pôr quando vai te devorar Vakabão, vai te devorar Vakabão, vai � Vivo me ligando, me pedindo mal Se eu mexer é que me satisfaz Soca na minha joga, bora com pressão Se machucar, vou no garão Tô ficando longe, cheia de tensão Soca na minha joga, soca na minha joga Soca na minha joga, bingo a visão Sobe no pontinho, na sequência sem parar Dembili, bota o cavaco pra chorar E pina essa bunda E pina, e pina essa bunda E pina, e pina essa bunda Só cachorra, vaca, bunda Senta devagar, senta, senta devagar Cê tá no cabelo, puta Eu vou desculachar É o pesaquelo, é o pesaquelo, é o pesaquelo É o pesaquelo, é o pesaquelo É o pesaquelo, é o pesaquelo, é o pesaquelo Geme meu bug enquanto eu taco no pelo Eu puxo teu cabelo, enquanto tu rebola e goza Tá pra nada, sei que tu gosta Geme meu bug enquanto eu taco no pelo Eu puxo teu cabelo, enquanto tu rebola e goza Eu vou eu, mais uma noite com essa gata É quem se esqueira sem de apagar Teu rebolado me maltrata Tava parado na esquina com os manos da firma quando eu vi que ela passou Bolou até o irmão trocar de olhar, mas foi no baile, que não se esbarrou Fiquei sabendo que tu gosta de um pretão, corte do jaca firmando um balão, balão Fica molhada com o menor de crack, então Vuca, 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 vuca Fica, vuca, 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 vuca A, 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 a Pula, 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 pula Quer ser minha triste, amante vermelho, aça na frente do bonde Pula no cabelo, no insta, manda foto, na frente do espelho Whisky, gelo no copo, louca linda, me mandando branca Desce com cana, whisky com gelo de cor